Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléufas e Maria Maralena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mãos e irmãs, hoje é dia de Nossa Senhora Mãe da Igreja. Essa é uma missa votiva. Missa votiva são missas que a gente pode rezar em dias que não sejam domingos ou solenidades ou coisas assim, para reforçar o nosso afeto e devoção a uma verdade, a um aspecto da nossa fé, entre, enfim, tantos temas. Alguns temas, algumas missas votivas são reservadas à Nossa Senhora com alguns títulos. E o Papa Francisco, há alguns anos, instituiu então que essa missa de Nossa Senhora Mãe da Igreja deveria ser rezada sempre na segunda-feira após Pentecostes como uma memória litúrgica. Então, é uma missa obrigatória agora. Nossa Senhora Mãe da Igreja, sempre na segunda-feira, no dia após Pentecostes. Para nos ajudar a compreender o papel de Maria Santíssima no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Somos gerados na Virgem Maria como filhos de Deus através da Virgem Maria. E o Evangelho próprio, então, dessa celebração é esse trecho do Evangelho de São João da Cruz, aos pés da cruz, onde Jesus vai consumar a salvação do mundo e de cada um de nós pelo seu sacrifício. E aos pés da cruz, então, perto da cruz, estão algumas mulheres porque acompanham Maria, né? E também o discípulo amado João. No Evangelho de São João, as pessoas no Evangelho de São João são sempre personagens. São mais do que a pessoa. É a pessoa, mas essa pessoa está ali como um personagem, para falar que aquela pessoa são muitas pessoas. Então, cada pessoa no Evangelho de João, somos cada um de nós. E aqui, então, nós temos, junto com Maria, nós temos o discípulo amado, o discípulo que ele amava. E esse discípulo que ele amava é a sua igreja, é a comunidade cristã, e somos cada um de nós. E para aqueles, então, que permanecem até o fim com Jesus, em pé, aos pés da cruz, Jesus dá um presente, Jesus dá um socorro, né? Jesus dá um auxílio, que é a sua mãe. Então, diz a palavra, ao ver sua mãe, porque ela é mãe dele, em primeiro lugar, ela não é mãe nossa, nós somos adotados por Maria. Ao ver a sua mãe, ao lado dela o discípulo que ele amava, João, que somos cada um de nós, ele disse a mãe, mulher. Ele não chama a sua mãe de mãe, chama de mulher. Mulher, este é o teu filho, e diz ao discípulo, esta é a tua mãe. E aqui tem algo, meus irmãos, que faz toda a diferença e todo o sentido, para a gente compreender a Sagrada Escritura. Jesus dizer a sua mãe, e chamá-la de mulher. Quem é desavisado, e tem muitos, né? E geralmente quem é desavisado se propõe a ser doutor, né? Geralmente quem sabe pouco, se põe por sabido. Escuta essa palavra, e fica meio assim, nossa, chamou a mãe de mulher, ou, está vendo? Mulher. Maria é uma mulher. Acontece que a gente precisa pegar, então, a primeira página da Bíblia, o iniciozinho da Bíblia, Gênesis capítulo 3, a partir lá do versículo 9 até o 15, que foi a primeira leitura de hoje, nós temos uma mulher. E nós temos não só uma mulher, nós temos a profecia e a promessa de uma mulher. E de uma mulher vitoriosa. E de uma mulher em oposição à serpente, de uma mulher, como que o remédio para o veneno da serpente. Nós ouvimos, então, a primeira leitura, o relato da entrada do pecado no mundo. O pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Nós todos somos filhos de Adão e Eva. Pelo batismo, nós somos inseridos no novo Adão, que é Cristo. E nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus fazendo de Maria Santíssima a nova Eva. E isso está lá no Gênesis. Tem todo o relato da confusão causada pela serpente. Tem toda a conversa de Adão e Eva, um culpando o outro, e Adão culpando Eva, e Eva culpando a serpente. E aí Deus, então, como que pragueja, amaldiçoa a serpente, a cobra, não é isso? Mas a serpente aqui é a imagem do diabo. E dizendo, então, por que fizestes isso? Versículo 14. Por que fizestes isso? Falou pro demônio, né? Pra serpente. Serás maldita entre todos os animais, rastejarás, comerá o pó da terra. E aí diz no versículo 15. Porém inimizade entre ti, Satanás, cobra, e a mulher, entre a tua descendência, cobra, Satanás, e a descendência da mulher. Esta, esta quem? A mulher e a sua descendência, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, no início da Bíblia, nós temos uma profecia que demorou muitos mil anos pra acontecer. Deus profetizou uma mulher inimiga e superior à serpente. Essa mulher tem uma descendência que ela, a mulher, e a sua descendência esmagam a serpente. E aí, meus irmãos, não precisa muito pra entender quem é essa mulher. Não precisa muito. E quando algo é simples de entender, e o ser humano não consegue, nós temos algumas conclusões. O sujeito tem um pino a menos na cabeça. A gente não pode nem ficar bravo, porque ele é burro, é meio retardado. Essa é uma opção. Quando uma pessoa não consegue entender o óbvio. Outra opção, caso a pessoa não se enquadre nesse diagnóstico, é inteligente, é estudado, enfim, não é leso da cabeça, pode ser, o ser humano, quando ele não entende coisa óbvia, pode ser falta de caráter. Falta de caráter, aí ficou mais perigoso. Nós convivemos com pessoas que não têm caráter, não têm empatia, não têm sentimento, a gente às vezes chama isso de sem-vergonhice, frieza, pode ser isso também. Ou, na junção de tudo, enfim, uma última opção, pode ser uma dificuldade, um bloqueio profundamente espiritual, causado pelo próprio maligno. Porque tem uma coisa que o diabo não quer, meus irmãos, é que a gente encontre a verdade e o remédio. O diabo nos quer na mentira e na doença das coisas. Não tem como não entender essa palavra. Não tem como. Ou a pessoa tem um problema assim, mental, né, no cérebro mesmo, ou a pessoa não tem caráter, ou a pessoa tem um bloqueio profundamente espiritual. agora atenção, o demônio tem poder espiritual sobre nós, à medida em que em nós existe um saber distorcido, porque a verdade liberta. Então, à medida em que a gente carrega dentro de nós verdades distorcidas e mal compreendidas, fica mais fácil do princípio espiritual, que é Satanás agir na pessoa. que o diabo ama a ignorância, ele ama a burrice, ele ama a coisa pelo meio, não esclarecida e não sabida. Por isso, a gente precisa compreender a fé, a luz, não da nossa própria cabeça, a luz daquilo que a igreja ensina, daquilo que tem dois mil anos de história, senão a gente fica sem a verdade e o remédio. Então, Deus profetizou uma mulher vencedora, uma mulher com poder sobre aquilo que derrubou Adão e Eva, uma mulher não tocada pelo próprio maligno, uma mulher sem ter em si a consequência do que Eva fez, que é a Virgem Maria, Nossa Senhora. Ela é a mulher, é por isso então que Jesus, ao olhar para ela aos pés da cruz, ao invés de dizer mãe, mamãe, eis aí João, teu filho, ele chama Maria, não de mãe, mas de mulher, a primeira esposa, Eva é a primeira esposa, Jesus é o novo Adão, diz Paulo, Adão chamava Eva de mulher, Jesus, o novo Adão, no Jardim do Calvário, chama Maria de esposa, mulher, essa é uma palavra que só o marido usa em relação à mulher, em quase todas as culturas é assim, na nossa também é, na dos judeus sobretudo, a mulher às vezes diz assim, oi padre, deixa eu te apresentar meu marido, oi padre, deixa eu te apresentar meu esposo, você não vê uma mulher falando assim, oi padre, deixa eu te apresentar meu homem, coisa tosca, né gente, você pode chamar seu marido de meu homem, e tu seis dois lá, mas em público uma mulher fala assim, oi amiga, ah, isso aqui é o meu homem, gente, isso é coisa, não é feio, é feio, é tosco, coisa de pobre, coisa de coisa rastaquera, não pode, não pode, agora o marido, opa, tudo bom, como é que está o senhor, tudo bem, deixa eu te apresentar minha esposa, às vezes você escuta, mas geralmente se diz, opa, tudo bom, como é que está, deixa eu te apresentar minha mulher, mulher, é de bom tom para dizer esposa, portanto um homem não sai chamando ninguém de mulher a menos que seja esposa, e para o povo de Deus, o povo judeu, sobretudo, chamar uma mulher de mulher só pode o esposo, portanto na cruz, no calvário, Jesus está nos revelando o casamento do céu com a terra através de Maria, como e onde o céu fez matrimônio com a terra, aliança com a terra, em Maria, a mulher do Gênesis, hoje é uma memória litúrgica, não chega a ser uma festa, se fosse a gente teria a opção de ter mais uma leitura depois do salmo, que poderia ser daí, lá as leituras do apocalipse, apareceu um grande sinal, uma mulher, e lá não é uma serpente, a cobra cresceu, virou dragão, não é isso? o dragão de fogo lá, enfim, o bicho feio, mas é óbvio, meus irmãos, que a mulher é a Virgem Maria enquanto Nova Eva, enquanto esposa, enquanto matrimônio espiritual, se é mulher, tem a descendência, e aí nós vimos no Evangelho quem é a descendência da mulher, é o Cristo, que vai dizer, se a gente continuasse o Evangelho, tudo está consumado, ou seja, a vitória sobre a serpente está feita pela descendência da mulher, que é Jesus, que é filho dela, mas Deus, Jesus, nos deu um dom no Evangelho de hoje, lá no Calvário, fez da mulher que é esposa e que tem um filho, Jesus, mãe de todos, Jesus então vai dizer, mulher, este é o teu filho, portanto, São João foi adotado, passou a ser filho de Maria, filho, e em Maria, e nessa fala de Jesus, irmãos e irmãs, todos nós somos agora filhos de Maria, pois bem, a palavra acabou de nos ensinar que essa mulher tem filho, tem descendência, e essa descendência é Jesus, mas Jesus fez João ser dessa descendência, ou seja, fez cada um de nós sermos dessa descendência, portanto, quem é que esmaga a serpente? Jesus, Maria, e você, e eu, nós precisamos tomar posse disso, meus irmãos, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, e a mamãe como que diz assim, não, você vem com a mãe para aprender a fazer também, porque mãe é assim, não é? Mãe, não chega uma hora que você tem que ensinar a fazer? Vem cá que eu vou te ensinar a arrumar essa cama, vem cá que eu vou te ensinar a lavar esse tênis, não é isso? Vem cá que eu vou te ensinar a fazer um arroz, um café, sei lá, vou te ensinar, então, a gente tem bem vivo, graças a Deus, nós católicos, temos bem vivo dentro de nós, que Maria esmaga a cabeça da serpente, que Jesus vence a serpente, mas nós precisamos ter muito claro dentro de nós, meus irmãos, que nós esmagamos a serpente também, porque nós somos filhos dela, nós somos a descendência, então, a próxima vez que você lê lá no Gênesis, colocarei inimizagem entre ti e a mulher, tua descendência dela, e ela e a descendência dela, te esmagarão a cabeça, lá está falando de Maria, lá está falando de Jesus, e lá está falando de você, você também esmaga a cabeça da serpente, como dom de Deus, como coisa própria de quem sabe fazer o que a mãe faz, como quem puxou para a mãe, a gente diz muito isso, puxou para a mãe, isso aí é igual a mãe, vamos puxar para a mãe, então, e a nossa mãe faz o que com a serpente? O que ela faz com a serpente? Pesa, esmaga, essa vitória é nossa, é sua, é minha, mas para isso, meus irmãos, está lá na palavra, daquela hora, daquele instante em diante, o discípulo a acolheu consigo, tem duas coisas aqui, primeiro, o discípulo a acolheu consigo, ser discípulo de Cristo, ser discípulo de Jesus, continuar no discipulado de Jesus, segunda coisa, o discípulo acolhe Maria consigo, a tradução melhor é, e a partir daquele momento o discípulo a acolheu no que era seu, porque é mais profundo isso, no que era seu, vamos pensar aí, você pense aí, o que é teu, o que você pode chamar de meu e minha, você pode chamar sua casa de minha, sim ou não, nem que seja minha casa, minha vida, vai terminar um dia, mas é sua, está no teu nome, sua casa, você pode chamar de minha, sim ou não, o carro, quem tem, pode chamar de meu, sim ou não, dinheiro no banco, pode chamar de meu, só dois, pode chamar de meu, o resto, gente, vocês são pobres assim, não vamos construir essa igreja nunca, profetiza então, vamos lá, vamos profetizar, Jesus, vamos profetizar, o dinheiro no banco lá, você pode chamar de meu? Isso, oh meu Deus, isso é isso, vai dar certo irmão, fé né gente, seu esposo, você pode chamar de meu, esposo pode chamar de minha, sim ou não, sim, os filhos, sim, seu corpo, você pode chamar de meu corpo, minha, sim, suas roupas, sim, minha roupa, o meu dia de hoje, segunda-feira, que frio Jesus amado, você pode chamar de meu? Sim, então o discípulo a acolheu no que era seu, em tudo que ele podia usar, meu e minha, ele a acolheu, como mãe, como senhora, de tudo que ele podia chamar de, meu, de minha, e quanta coisa a gente pode chamar de meu e de minha, minha vida, minha história, meus sonhos, meu futuro, meu amanhã, meu presente, meu passado, tudo, e aqui está o porquê se consagrar também totalmente a Nossa Senhora, porque foi assim que Jesus viveu, fez e se deu, e vejam meus irmãos, é um presente de amor na cruz, eu sempre tenho isso comigo assim, pelo menos é um pensamento meu, Jesus estava estenuado na dor, estenuado no sofrimento, morrer crucificado era uma coisa assim terrível, é uma morte violenta e lenta, que não acaba nunca, tanto é que eles tem que ir lá quebrar as pernas, às vezes a pessoa não consegue nem morrer, é um negócio terrível, e Jesus teve esse gesto de, claro, tudo isso aqui é teológico, é divino, mas também é humano, esse gesto de pensar, coisas muito práticas também, porque Maria é ser cuidada por quem, está aqui mais uma prova, que o único filho de Maria foi Jesus, cadê os irmãos de Jesus agora? Judeu não passa a mãe para os outros aí? Se Jesus é o primogênito, é o mais velho de mais, como é que diz os protestantes? Mais sete? Cadê os outros seis? Alguém tem que levar essa senhora para casa gente, cadê? Não tem, só teve ele, então Jesus cuidou de coisa prática, Nossa Senhora aqui tinha seus 45, 46 anos de idade na data, viúva, filho único morrendo, não tem NSS, não tem aposentadoria, não tem nada que tem, o que faz com essa mulher? Então de algum modo, São João também foi muito providência na vida de Nossa Senhora, acolheu consigo, levou para casa, ele vai cuidar de Maria no sentido prático da vida, da dinâmica própria da vida, do dia a dia e do cotidiano, mas Jesus pensar tudo isso na cruz, olha o que o amor faz, o amor dá a capacidade da pessoa continuar pensando e cuidando, mesmo quando ela está numa dor profunda, e ter pensado no próprio João, discípulo, também tinha deixado sua própria mãe, sua vida, sua família, há três anos atrás, para andar com Jesus, sobrou o que para João? Maria, um vai cuidar do outro, um vai acolher o outro, esse profundo gesto de amor, de cuidado, para aquele que está sozinho aos pés da cruz, como estava João, sozinho, assistindo uma derrota, ele apostou tudo em Jesus, e onde é que está Jesus? Que levou tudo que ele tinha, porque ele apostou tudo em Jesus, ele deixa tudo por Jesus, onde é que está Jesus? Na cruz morrendo, derrotado, no primeiro momento a cruz é uma derrota, é uma frustração, então Maria é também mãe, presente e companheira, para todo aquele que hoje, olha para a sua vida, e a sua vida está onde? na cruz, sem nada, todo mundo já viveu isso um dia, pode ser que venha viver de novo, e talvez esteja vivendo hoje, você olha para a sua vida, você olha para as suas apostas, você olha para as suas esperanças, e elas foram para onde? Na cruz, na derrota, rezou, não curou, pediu, não recebeu, amou, foi traído, esperou, morreu, a cruz, João, é o retrato do ser humano também, que apostou muito, e que está colhendo nada, está tudo, na cruz, e o silêncio da cruz, o peso da cruz, o vazio do outro dia, do sábado, mas Jesus dá, para quem hoje, tem que aprender a viver, o silêncio, da espera, porque a ressurreição, que vai acontecer, os discípulos todos, são João, e cada um de nós, não produzimos a ressurreição, a ressurreição, a gente espera, dias melhores, a gente espera, e recebe de Deus, a gente não produz isso, se você olhar para a sua vida, e para a sua história, as grandes tormentas, que você passou, não foi você que acalmou, foi? não foi, as grandes dores, que você passou, não foi você que curou, as grandes lutas, guerras, que você viveu, não foi você que acalmou aquilo, a ressurreição, a gente, espera, e recebe, e espera como? De pé, e quieto, a vida muitas vezes é isso, o desafio de continuar em pé, em silêncio, esperando, e para quem precisa continuar de pé, para quem entendeu, que não adianta falar, e sobrou esperar, Jesus dá a Virgem Maria, filho, eis a tua mãe, acolhe no que é teu, coloca ela em tudo, que você pode chamar de meu e minha, e também a dor, eu posso chamar de minha, não posso? Também a desilusão, eu posso chamar de minha, às vezes a gente até gostaria, de pegar a nossa dor, e dar para os outros, dividir com mil, como se ficasse, não, é minha, o luto, é meu, o desemprego, é meu, a dívida, é minha, é minha, é meu, não tem o que fazer, mas ele a acolheu consigo, naquele dia, João estava, profundamente triste, e amedrontado, com o que acabou de acontecer, portanto, tristeza, também é algo que eu posso dizer, minha, meu, dúvida, será que ressuscita mesmo, o que é ressuscitar, essas coisas para nós hoje, são tão mais óbvias, porque depois que acabou, depois que você já sabe o final da história, você lê diferente, mas vamos nos colocar no lugar dos discípulos, e São João, não, ele vai ressuscitar, o que é isso, ressuscitar, ninguém nunca ressuscitou, depois de três dias, que hora, há dúvida, e dúvida também é algo, que não é sua, é minha, e ele a acolheu, em tudo que ele podia chamar de meu, de minha, fez dela, mãe, geradora de tudo que é meu, e minha, e nesse evangelho, então, meus irmãos, nós temos Nossa Senhora, como, esposa de Deus, como mãe da igreja, e como perfeita discípula, do próprio filho, do próprio Jesus, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, e, siga-me, Maria também, é o exemplo da santidade, da perfeita, seguidora de Jesus, da perfeita, discípula, mas mãe dos discípulos, e assim como, Maria gerou, gestou e moldou Jesus, ela pode gestar, moldar, a cada um de nós, por isso hoje, acolhamos Maria, no que é nosso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado. Jesus, o tempo não volta, a vida só vai,